DJ Rubio tá ótimo, DJ Rubio tá aí De nave do ano cortando, de giro nem tô ligando Para o Zé Pobinho, o Juju tá na cara, sorriso estampado Raça pra cima, manda aquele vaca, as novinha pousada Na picadilha, cabelo quadrado, todo disfarçado Camisando ao climear, na canela, no boot tá tipo Jogador caro, perfume exalando, chamando atenção Passei por ela, ela fez coração, pediu um autógrafo Falou que era fã do 7J que tá boladão Mundo tá ruim, muita não No baile a bandida jogando a rabeta Ela joga lá em cima, ela joga no chão Mundo tá ruim, muita não Junto com os parceiros, sei que eu confio Só algo de verdade, não de emoção Hoje a noite tem barely funk Separei só os placos de cem na mesa Só combo de cavalo branco Faz os bandida pensarem além Cordão de ouro que tá refletindo O sorriso que diz tarate Mas o vida louca que cresceu na vida E onde? Ninguém dava nada E hoje? Na melhor balada Cortando de giro na orelha De quem? Dava risada E antes? Ninguém dava nada E hoje? Na melhor balada Cortando de giro na orelha De quem? Dava risada De nave do ano cortando de giro Nem tô ligando para o Zé Pobinho O Juju tá na cara, sorriso estampado Raça pra cima, manda aquele vaca As novinha pousada na picadinha Cabelo quadrado, todo disfarçado Camisa, dá óculos, meia na canela Num boot, tá tipo Jogador caro, perfume, exalando Chamando atenção Passei por ela, ela fez coração Pedi um autógrafo, falou que era fã Do 7J que tá boladão Mundo ou tá ruim? Muita não No Mali a bandida jogando a rabeta Ela joga lá em cima, ela joga no chão Mundo ou tá ruim? Muita não Junto com os parceiros, sei que eu confio Só o de verdade, não de emoção Hoje a noite tem baila infante Que separei só os placos de 100 Na mesa só combo de cavalo branco Faz as bandida pensarem além Cordão de ouro que tá refletindo O sorriso que diz tarate Mas o vida louca que cresceu na vida E onde? Ninguém dava nada E hoje? Na melhor balada Coitando de giro na orelha De quem? Dava risada E onde? Ninguém dava nada E hoje? Na melhor balada Coitando de giro na orelha De quem? Dava risada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas É isso aí É isso aí De quem? Não Reparei só os fracos de cem, na mesa só com um bom de cavalo branco Faz os bandida pensarem além, cordão de ouro que tá...